Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliano e você está no canal I'm Back Garage. No vídeo de hoje galera, eu vou fazer a substituição aqui dos espelhos retrovisores do Astra. Eu ganhei algumas peças aí de presente de um seguidor aí nosso, de um grande amigo aí, o Jonathan. Muito obrigado aí Jonathan, já agradecendo aí você de antemão. Então eu vou fazer a substituição dessas peças aqui, vou mostrar pra vocês como que faz, se alguém tiver curiosidade aí de como que troca e tal, vamos ver como é que fica aí. Beleza então galera? Então deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E aqui temos algumas peças que um seguidor nosso me deu, ele tinha um Astra antes, daí ele vendeu e agora ele está com um polo e sobraram algumas peças do antigo Astra dele. Então algumas peças aqui que ele nunca nem chegou a usar. Temos aqui os freios traseiros, vou poder trocar ali, mexer no freio traseiro do Astra, que o freio de mão já não está segurando lá aquelas coisas, então já... Próxima manutenção aí que eu for lá no Gabriel, Gabriel da Automove, oficina que sempre leva o carro lá. Então já vamos ter freio pra mexer, freio traseiro pra mexer aqui. Temos dois LEDs aqui, os LEDs eu não sei como vai ficar, eu vou colocar aqui pra ver. Eu acho o farol do Astra muito ruim, vamos ver se com os LEDs fica bom, se fica pior até... Não sei se vai combinar com o Astra, né, com esses LEDs aqui. Vamos testar ali pra ver. Aqui temos a gavetinha, a gavetinha ali do console central, essa aqui é maior, ela é cumpridona, né. Porque o meu ela vem até a metade aqui mais ou menos, porque daí tem o acendedor de cigarros aqui, né. Então vamos ver aí se eu troco, se eu não troco. Mas qualquer coisa está aqui a gavetinha. E a parte mais legal aqui dessas peças é esse par de espelhos retrovisores azuis aqui, galera. Isso aqui é muito legal. Olha só, isso aqui é muito difícil de achar também. A galera do ano de Astra adora esse espelhinho azul aqui, porque é bom, porque daí se bate luz aqui ele não reflete na sua cara lá dentro, né. E fica mais bonito esteticamente também, né. E é muito difícil de achar, e ó, essas peças aqui são originais, ó. Tá aqui, ó, escrito, não sei se dá pra aparecer na câmera aí, mas aqui, ó, Metagal. Isso aqui é o fornecedor original da GM, né. Então é bem difícil de achar essas peças, ó. As duas aí, ó, Metagal também. É, então vamos colocar ali no Astra agora, pra ver como é que fica. Ó, galera, tá aqui o espelho, vamos trocar por esse azul aqui, ó, vai ficar bem mais bonito. Olha aí a diferença. Não sei se na câmera dá pra ver, mas pessoalmente fica bem mais bonito com esse azul. Espero que seja fácil de trocar, aparentemente ele tem um círculo aqui que os encaixa aqui no meio. Vamos pegar uma chave ali e vamos tentar desmontar ele aí. Bom, galera, vamos ver se eu consigo desmontar aqui, né. Tem que tomar cuidado aqui pra não estragar o espelho. Vamos empurrar ele aqui e ver se eu consigo tirar aqui. Vou pegar um por um paninho e passar a chave aqui pra ver se solta. É, aparentemente é só puxar aqui, ó. Soltou aqui, esse lado soltou. Vamos lá. Agora é só puxar o outro lado. Aqui soltou também. Aí, soltou, galera. Consegui tirar aqui. Vamos dar uma comparada aqui agora com as duas peças. Vamos ver. Elas são iguaizinhas mesmo, se tá certinho. Peraí que tá invertida, né. Mas enfim. Aí, ó, são iguais. Essa aqui só tem as garrinhas embaixo, que eu vou tirar dessa e pôr na nova. Mas aí, ó, metagal também, ó. São originais. Metagal, ABS. Ó, a minha original, não sei se vai aparecer na câmera, mas tá aparecendo bem aqui, ó. É de 2000 mesmo. E agora essa daqui já é de 2009, se eu não tô enganado. Vamos ver, né. Vou aproveitar pra dar uma limpezinha aqui, né. Nunca foi limpo esse negócio aí, pelo visto. Passar uma aguinha aqui, né. Só pra poder limpar. Não quero jogar muito ali no meio, pra não... Sei lá, não sei se pode molhar ali, se não pode, né. Então... Aqui tem a parte do... Parte elétrica, né. Então vamos só passar um paninho mesmo. Mais aqui embaixo, só pra onde pega os cantinhos do espelho. Isso aqui é bom limpar com ele fora, né. Quando o espelho tá aqui, a gente não consegue alcançar esses cantinhos. Então, tá aí. Tá limpinho. Pronto, galera. Consegui trocar aqui, consegui tirar essas pecinhas. Deu um trabalhinho pra tirar. Tem que, por quem for mexer, for fazer, coloca uma chave aqui, ó. Nessa parte aqui, nos cantinhos, pra lá e pra cá. Pra dar uma erguidinha só. E daí depois você tira... Depois você só pega e puxa. Ela é só de puxar mesmo. Só que ela tem uma travinha aqui em cima. Aí ela fica meio difícil de puxar. Parece que vai quebrar, né. Na hora de puxar, ainda mais que é plástico. Mas enfim, deu certo. Agora vamos só... Colocar ela aqui no lugar. Já quebrei uma travinha. Eita, com esses plásticos, é muito fraco, cara. Inacreditável. Tá aí. Vamos testar ali pra ver. Bom, tá aí, galera. Tá instalado. Tá funcionando. Pena que quebrou uma travinha ali, mas enfim. Acho que tá bem firme aqui. Não vai... Não tá com cara que vai... Que vai soltar não, já. Testei. Ele tá mexendo pros lados aqui. Então tá tudo certo. Agora só... Instalar do outro lado ali. Tá aí, então, o resultado, galera. Aí, ó. Espelhinho azul desse lado aqui, ó. Lá do motorista. Aí, ó. Mostrando pra vocês. Tá aqui o astrão, né. Muita gente aí, ó. Pra quem não viu ele direito, não apareceu no vídeo, ó. Tá aí. No outro vídeo que eu já fiz a substituição das lanternas também. Luzinha de placa. Quem não viu esse vídeo ainda, tá aí aparecendo no card aí pra vocês. E aqui, ó. Também. Desse lado aqui, ó. Aí os retrovisores azuis. Agora ficou bem mais chique, hein. Bem mais bonitinho, galera. Que que vocês acharam, hein? Digam aí. Ó, galera. Instalei os LEDs aqui. Só que não vai dar certo. Não vai ficar legal. Até que ficaria melhor. Daria uma carinha de mais novo no carro, ó. Não sei se vocês são do time luz halógena ou se vocês são do time LED. Aí, ó. Eu até que curti. Achei que foi bonito. Porém, ele não vai parar certo aqui, ó. Vai ficar muito gambiarra aqui, ó. O problema é esse. Tipo, tem esse negócio aqui. Daí vem aqui e ele não encaixa lá, ó. Ele fica girando em falso aqui o LED. Ó. Ele não trava aqui. Porque a travinha do farol vem nessa peça aqui, ó. Vem nessas travinhas aqui. Isso aqui que trava ali a lâmpada ali no farol. Então, como tem esse outro fio aqui, ó. Aí não vai. No lastre aqui não vai servir. Não vai ter como colocar. Mas até que ficaria legalzinho. Ficaria mais bonito. Deixa eu dar uma carinha de mais novo. Mas sei lá. Acho que não... Não sei. Eu sou mais do time da lâmpada mais antiga. Acho que combina mais com a época do carro. Sei lá. Ele tá piscando aqui. Tá esquisito. Não sei se na câmera aparece. Mas sei lá. Não vai servir. Não vai dar certo. É isso aí então, galera. Se você chegou até aqui, deixa um dedo no like aí. Se inscreve no canal. Tem bastante conteúdo do Astra aí. Tem conteúdo do Lancer também aí. Do Neto. Tem um monte de vídeo aí pra vocês assistirem. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí se você tiver alguma dica, alguma coisa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu!